Boa tarde todo mundo, família e todos, agora estamos saindo agora em direção a Recife, que Deus nos acompanhe, proteja e a gente possa fazer uma boa viagem de ida e volta bem tranquilo. Vamos lá para ver se a gente sai desse calor, que está demais esse calor. E já adiantando um Feliz Natal para todo mundo. A gente vai conversando pelo caminho aí, tá bom? Beijo! E aí professor, boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos em direção a cidade de Recife, né? Recife. Recife. Tem uma grande viagem que a gente vai fazer, fazer o Nordeste. Ainda aqui em Dinobamburgo, no Rio Grande do Sul. Vamos até o Nordeste, que chega a passar uma parada do outro lado. Ainda foi bom dezembro. Recife. A gente vai chegar em casa daqui uns 30 dias. Vamos fazer uma turnê por aí. Acompanhem nós aí, tá? Se inscrevam no nosso canal. E aí pessoal, olha só, estamos aí com a Kombi Melo e a princesinha. Hoje eles não vão de Kombi, eles vão de caminhonete. Vamos lá dar um passeio, vamos para a cidade de Recife. Mas antes disso a gente vai conhecer alguns lugares até chegar lá. Tá aí o pessoal aí, olha. Tá tudo ansioso, né? Passear, né? Tudo preparado pra sair. Tudo preparado. Vai pegar um calorzinho na BF. É, viu? Tá tudo no comando. E estamos aí. Bora lá então. Vamos lá. Segue nós aí pessoal. E estamos passando já aqui na... Viveza do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Estamos passando pelo Rio Manta e Tuba. Olha o rio aí gente. Agora já estamos nosso... Está passando a primeira fronteira. Agora já estamos no segundo estado. Segue do Rio Grande do Sul, já estamos em Santa Catarina. Segue viajar, acompanha nós aí. Bom dia gente. Agora é quatro e quarenta e sete da manhã. Estamos aqui na casa do Jonathan e da Sandra. Aqui na praia de Gaivófos. A gente passou essa noite aqui. E agora a gente acordou cedo. Preparamos um justo. Já preparou um chimarrão. E eu preparei um cafezinho ali ó. E vamos esperar o seu vó Miriam Tati acordar e pé na estrada. Hoje é sábado. Essa noite a gente passou aqui na casa do Jonathan e da Sandra. Passamos a noite aqui. Pra hoje seguir viagem. Vamos andar mais um pouquinho. Bom dia. Aqui e o seu vó Miriam Tati. Esse ali é o motorrão do Jonathan e da Sandra. A nossa combinha. Aqui é do seu vó Miriam. Se não vejo como mas vejo caminhonete. E agora estamos preparando pra pegar estrada. Acompanhe a gente aí Vamos pegar a cadeira E passando aqui na praia de Itapêma Olha só E aí, Mel? Tranquilo A Itapêma, não molhou E logo seguindo a direção da Curitiba Bora pra Curitiba E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Estou bem magreira. Olha essa planta que linda. Estamos atravessando aqui a divisa de Santa Catarina em direção ao Paraná. Olha só, gente. Pegou chuva pelo caminho. Um pouco chove, um pouco para. Mas vamos lá. Acompanha a gente aí. Pode ser, daí vai direto, porque vai esquerda a gente vai para o centro de Curitiba, se quiser ir lá no Madaloço. Tem uma paradinha básica aqui, para fazer um almoço, né? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. 25 reais para duas pessoas. Também, olha. o cara falou que ele caprichou no cupim vamos ver se caprichou no cupim vamos lá almoçar então vamos lá vamos lá e agora a gente vai chegar aqui nesse posto posto de represa que a gente vai passar a noite a gente vai tomar um banho, descansar fazer uma janta e amanhã de manhã segue estrada de novo curva suave à direita na via posto e depois curva suave à direita e tivemos que sair daquele posto porque não tinha luz se não deu pra nós abastecer ele vai ficar ali porque não tinha luz a gente vai ficar nesse aqui agora pelo menos tem luz e dá pra abastecer também vamos achar um cantinho pra nós e não ficar por aí e aí pessoal esse é o posto que a gente vai passar a noite aí tem chuveiro bem quentinho fomos bem recebidos aqui ó a gente vai ficar aqui nesse cantinho aqui aqui tá o melo o seu vomir na hora do chimarrão tá tranquilo aí seu mamãe? tá tranquilo tá tranquilo? tá tranquilo tá tranquilo? e eu e a Tete vamos tomar um banho vamos experimentar o chuveiro e amanhã a gente segue viaja bom dia pessoal hoje acordamos aqui no posto Pelanga Alpino 1 e olha só tem uma acerração tá fresquinho o melo tá ali arrumando a coma pra gente ir o seu vomir também já tão se ajeitando ali já fizemos alguma amizade aqui no posto o posto é muito bom tem chuveiro tem banheiro tem água quente nas torneiras tem água quente com chimarrão tem micro-ondas é bem de boa posar aqui agora a gente vai ajeitar e vai partir tem água quente com chimarrão tem água quente com chimarrão tem água quente com chimarrão Obrigado.